Começa agora Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras. Olá, está no ar o programa Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras. E hoje um programa interessante, com a Gift Fair 2012, com grandes lançamentos e novidades. E a primeira oficina de turismo realizada em Ribeirão Preto pela Avirp. E claro, para encerrar, a nossa Agenda da Semana com o São Paulo Convention Vistros Virou. O programa está legal, interessante e se fosse você não perdia. Vamos ver. Olha, eu tenho certeza que você gosta da sua casa bem decorada, com artigos de primeiríssima qualidade, não é mesmo? Por isso, fique ligado, a partir deste momento você vai conhecer o que estará nas prateleiras das lojas do setor nos próximos meses. Afinal, nós estamos na 44ª edição da Gift Fair e na 15ª edição do DAD, o Salão Internacional de Decoração, Artesanato e Design. Duas feiras que acontecem simultaneamente, que reúnem as principais empresas do setor e atrai um número altíssimo de profissionais qualificados, compradores. São mais de 65 mil visitantes nestes quatro dias de feiras, que reúnem aqui, como eu disse, empresas de alto escalão. E você vai conhecer, a partir de agora, um pouquinho destas empresas e um pouquinho do que representa a Gift Fair e o DAD. Vamos lá. Olha, esta é uma das poucas feiras que a gente tem muito orgulho de dizer que todo ano aumenta, 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 cresce, cresce, cresce. Este ano, 73 mil metros de pavilhão, é isso? É, 73 mil metros de área, 700 expositores e a expectativa de visitação é de 65 mil compradores. Vêm compradores da América Latina e também do exterior. Ô Mauro, agora, o que é clássico aqui? Esta feira, eu conversando com alguns dos seus expositores, dizem que esta é a melhor feira para se fazer negócios. Bom, veja, eu sou suspeito de falar, mas nós temos vários expositores que participam em diversas feiras no exterior. Eles afirmam, de fato, que a Gift Fair aqui do Brasil é a feira mais representativa, que melhores resultados oferece. Você me permite que a gente converse aqui com alguns dos seus expositores para saber um pouco mais sobre eles, sobre a tua feira? Não, é importante porque, veja, a opinião dos expositores é uma opinião mais isenta. Eu sou comercial, eu sou promotor da feira, eu vou sempre falar da feira. E por quanto é o expositor, ele vai falar do resultado que ele está tendo na feira e do mercado, como é que ele está vendo. Isso é muito... eu valorizo muito a opinião do expositor. Então vamos a eles, vamos saber um pouco da Gift Fair 2002. Obrigado, Mauro, mais sucesso. Eu que agradeço a presença de vocês e um bom trabalho. Vamos lá. Estamos muito felizes de ter participado de mais uma Gift, neste ano tão especial para a Brinoxia Cosa, um ano que comemora a integração desta história que está começando juntos. A Gift é uma oportunidade muito boa para ver todos os clientes que temos ao longo de todo este país tão grande. E, bom, fizemos grandes negócios, grande participação, tão de parabéns. Muito obrigado. Olha, eu acho que é muito difícil. Alguém neste país, eu vou mais longe, no mundo que não conheça essa grife. É uma grife, eu diria que é a nossa multinacional brasileira, a Tramontina. E é com muito prazer que eu tenho mais uma vez o privilégio de estar entrevistando o Clóvis Tramontina, o iniciador desse projeto maravilhoso. Que legal, Clóvis. Reinventar sempre, é isto? Sem dúvida nenhuma. Nós temos assim, todo ano, tem que pensar coisas novas. Se tu perceber, vamos pegar os últimos três anos. Há três anos atrás, nós colocamos tecnologia, que era um robô. No ano passado, contamos um pouco da história, que era os 100 anos da Tramontina. E este ano aqui, nós estamos fazendo um ambiente mais democrático, todo aberto, mostrando a nossa linha de produtos. E nós estamos procurando lançar produtos com design moderno, com uma qualidade superior, para atingir um novo consumidor que está surgindo no mercado. É muito bacana, eu estava conversando com os teus parceiros aqui, as tecnologias, a vanguarda, que misturar madeira com metal, é uma coisa de louco isto? Sem dúvida nenhuma. E o grande desafio é exatamente você pegar, por exemplo, talvez o grande desafio futuro nosso seja dar cor para o aço inoxidável. Não só ele ser frio assim, mas também ter cor. Então, esse será outro grande desafio. E essa mescla de materiais é muito legal. Eu estava aqui vendo o que você tem hoje, sobre o mesmo chapéu, toda a área de cutelaria, a área de madeira, já está tudo incorporado no mesmo processo. O mesmo processo, e se tu observar aqui, tem uma linha de churrasco, que nós estamos querendo fazer o seguinte, a tramontina tem que ser um sinônimo de churrasco. Porque nós temos a faca, nós temos as cadeiras, nós temos os talheres, nós temos os utensílios para servir o churrasco. Nós somos de origem do Rio Grande do Sul, onde surgiu o churrasco. Então, temos, como é que vamos dizer assim, temos credibilidade para falar de ser uma marca do churrasco. Então, a tramontina tem tudo para ser credenciada como a marca do churrasco. E até tratores, eu estava vendo já nas outras feiras, você com uma série de produtos que são, que fogem um pouco da linha, mas fazem parte do contexto. Mas se tu pensar um pouquinho, o trator esse, que na verdade é um cortador de grama dirigível, é também para aquelas casas que tem um jardim um pouquinho maior e pode ter um cortador desse. Este é Clóvis Tramontina, esta é a tramontina, o orgulho nacional. E a gente tem muito prazer em estar com você, viu Clóvis? Muito obrigado e parabéns pelo programa de vocês. Espero dia 8 na nossa festa. Vamos lá. Tá bom, obrigado. Vamos continuar. Olha, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, quem detinha a história do vidro eram os alquimistas, era uma história maravilhosa. Esta moça, eu posso dizer que ela é uma alquimista dos tempos modernos. Hoje, com uma empresa, uma indústria que veio da área automotiva, a Multiglass, e que se transformou em Cristais Veneza agora, graças ao maquinário fantástico que existia na própria fábrica, e isto você compôs, essa galeria de arte que você fez aqui, não é? Sim. A nossa empresa se desenvolveu a partir da Multiglass, uma empresa focada nas lentes automobilísticas, e por nós termos uma estrutura grande, nós estamos situados em uma área de mais ou menos uma média de 40 mil metros, nós resolvemos expandir e buscar outros nichos de mercado, porque o vidro, na verdade, ele é encantador, é uma coisa assim, ele tem movimento, ele parece que ele tem vida, o vidro tem vida. Então, ele encanta mesmo, acho que as pessoas que entram já começam a querer criar muito mais coisas. E aí veio, acabou nascendo a Cristais Veneza, onde que a gente buscou desenvolver peças com exclusividades, onde a gente usa uma mão de obra especializada, temos tesãos, já usamos praticamente tudo manual na parte da Cristais Veneza, né? E a linha de frascaria também, que nós desenvolvemos frascos exclusivos, com uma menor quantidade, para, além de tudo isso, a gente também é focado um pouco mais assim em dar emprego, em gerar emprego, né? Então, a nossa empresa, ela não está focada só na produção. Na robótica, né? Não, na robótica não. Nós procuramos agora desenvolver a linha na parte de formas, de vidro, né? Nas formas e nas cores, que são as tendências agora, e estamos buscando também desenvolver projetos para iluminação, e entrar nesse outro mercado, abranger, expandir mais, porque tem muita coisa que se faz com o vidro. O vidro é encantador, é reciclável, é correto, é mágico. É isso mesmo. Tá aí, Cristais Veneza, os telefones do site estão aqui, é só ligar, que esta alquimista irá atender eles. Muito obrigado. Obrigada a você. Vamos continuar, até já. Olha, uma marca mundialmente conhecida como a Disney, que confere alto valor agregado a qualquer produto, não autoriza qualquer parceiro a produzir e comercializar produtos com a sua marca, os licenciados. Agora, você pode imaginar, então, a qualidade dos produtos da empresa que nós vamos falar agora, a StarTech, que é a única empresa autorizada a produzir, comercializar, os licenciados Disney, e é líder neste segmento. Só que também tem outras linhas com outros produtos maravilhosos. E a gente vai conhecer a partir de agora com o Inácio. Inácio, a StarTech é uma multinacional brasileira, não é isso? Exato, a StarTech é uma multinacional brasileira. Ela tem uma equipe de designers aqui em São Paulo, que produz, desenha, projeta os produtos que são apresentados à Disney e outros licenciados, e produz essa linha na China. Nós temos uma fábrica lá, uma fábrica na Argentina, e atendemos a América Latina e alguns países da Europa. Ou seja, é uma empresa brasileira que exporta para vários países, e vocês também, além dessa linha infantil na qual vocês são líderes, vocês têm também uma outra linha muito bonita, com muitos itens, não é mesmo? A StarTech hoje tem cerca de 840 itens, divididos em quarto e sala, home office, área externa, escritório, e a linha de personagens que é a líder do segmento. Olha, isso tudo vale ressaltar. Com muito empenho, muito profissionalismo, uma equipe muito qualificada por trás, para levar esse produto de altíssima qualidade até você. Por isso eu quero deixar aqui o site da StarTech, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, porque eu sei que essa linha de 800 produtos, enfim, é impossível a gente mostrar tudo nessa matéria. Sem dúvida. Olhando o site, você vai ter ambientações e recomendações de produto para qualquer ambiente da sua casa. Inclusive, área externa, jardim, nós temos qualquer produto para essas áreas. Até uma dica legal para decoradores e arquitetos. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado a vocês. A gente continua com mais novidades direto da Gift Fair. A Gift para a Invicta, para a Sobró Invicta, sempre foi uma feira muito importante. É a feira que tradicionalmente nós apresentamos todas as nossas novidades ao mercado. E esse ano ela tem um sabor especial, um gosto especial, porque a Invicta está fazendo 60 anos. E nós estamos procurando aqui, durante a Gift Fair, retratar um pouco da história da empresa, onde nós estamos reproduzindo todos os nossos produtos durante as seis décadas da história da Invicta no mercado de utilidades térmicas, especificamente na garrafa térmica. E a Gift é, sem dúvida nenhuma, o melhor canal para que a gente possa divulgar esses produtos e o conceito que a gente está implantando na empresa de modernidade, apesar dos 60 anos de atividade da empresa. Olha, acredite se quiser, esses materiais aqui, esses talheres, são descartáveis, são de plástico. Eu também jurava que eram de metal ou de inox, mas é uma solução inovadora e muito eficaz para eventos corporativos. É um talher descartável de luxo, a gente pode falar, que é da linha Decor Plastic, uma das vertentes da Decor Vision, que está aqui representada pelo João, que vai nos contar um pouquinho mais dos lançamentos que eles trouxeram aqui para a Gift Fair. João, essa é uma das cinco linhas que a Decor Plastic tem, não é isso? Exato. Nós iniciamos ano passado com a linha Decor Plastic e esse ano resolvemos, de uma forma inovadora, manter a Decor Plastic como uma linha de produtos introduzidos na Decor Vision Food Service. Hoje nós trabalhamos com cinco linhas, Decor Plastic, Bamboo Green, Glass, que é uma linha de vidros, a porcelana em finger e a distribuição da solia francesa. Olha, são descartáveis que dá dó, dá pena de jogar no lixo porque são realmente maravilhosos para um público exigente e diferenciado. Agora, vocês também têm uma outra vertente de presentes e decoração, não é isso? Exato. Foi como a empresa iniciou, com a distribuição das cadeiras Tiffers no Brasil, que nós vamos fazer a apresentação dela e buscando também o atendimento a eventos, organizadores de eventos, com mesas, soluções, candelabros, lustres, enfim. E agora, nessa feira, estamos introduzindo a linha de presentes também na Decor Vision. Olha, vocês estão vendo aí a demonstração da cadeira Tiffany, que é uma cadeira, enfim, mais do que famosa, que dispensa apresentações. E toda essa linha de produtos da Decor Vision. Atenção, lojistas, bufês, hotéis, restaurantes, soluções eficazes para a food service e também para a decoração do seu evento corporativo. Olha, João, parabéns e sucesso para vocês, viu que vocês revolucionaram esse mercado de descartáveis. Agradeço muito e agradeço ao público, que está em termos de presidiado bastante também, como vocês puderam ver no nosso estande. O estande está lotado aqui. E a gente continua com mais novidades direto da Gift Fair 2012. A Gift Fair, para nós, ela é a mais importante feira do segmento. Então, 2012 não ia deixar de ser diferente. Foi uma feira muito boa. A gente veio aqui mostrar um conceito diferente, um estande totalmente aberto ao nosso público, para atender os nossos clientes. E como todos os anos, a gente vem com os lançamentos. E é na Gift, sempre na Gift, que a gente traz os lançamentos da nossa companhia, agora com as duas marcas, Cisper e Civ. Então, está sendo, como todos os outros anos, muito boa. E com esse novo conceito, mostrando esse novo conceito para o público, não tenho dúvida que foi muito bom e vai ser muito bom esse ano. Olha, este lustre maravilhoso de cristal é apenas uma das peças incríveis que a gente tem aqui na Ribeiro e Pavane, aqui na Gift, né? A Ribeiro e Pavane, na minha ótica, na ótica de muita gente, é hoje um dos centros da alta decoração, de muito bom gosto. A Maria Pia, que é designer, decoradora, sócia, diretora da Ribeiro e Pavane, estava me contando. Eu vi peças aqui, você tem peças do mundo inteiro aqui? Do mundo inteiro. Nós temos da Ásia, do Gigi, da Europa, de todo lugar. Você viaja e busca coisas onde você acha coisas de mais bom gosto e traz para cá? Exatamente, diferenciadas, a gente tem todo um apanhado, né? De pesquisa, do que está usando, do que é moda, né? E eu estava vendo aqui, por exemplo, nós estamos aqui com um fundo retrô, né? Agora tem muito dessas coisas de, as pessoas adoram essa coisa retrô. Olha, por exemplo, dá uma olhadinha aqui nessa vitrola, que coisa bárbara aqui. Então, essa vitrola, nós já temos há muito tempo, rádios, tem vitrolas, retrôs, tem jukebox, que todo mundo procura muito, e nós somos exclusivos aqui no Brasil. Tem lá nos Estados Unidos, e nós que somos representantes aqui no Brasil, só nós. Só vocês? Só nós. Isso aí é muito interessante. E o mobiliário, por exemplo, eu vi mobiliário aqui, essa mesa egípcia que você tem aqui, essa parte de metais, é tudo da Índia? De metais, todos da Índia, e a parte das cadeiras que a gente tem, a maioria é da China, né? Tem coisa da Tailândia também. Os espelhos também. Os espelhos são da China. Olha, o que é muito interessante é o seguinte, não basta simplesmente ser um lugar, um centro de referência de bom gosto. O custo-benefício é muito interessante, né? Porque os valores são muito acessíveis, né? É, o valor é bem acessível, e com muito bom gosto, dá para você decorar, com muito bom gosto, e com preço muito bom. Olha, precisa visitar a loja que eles têm em Itu, eu estive lá, achei bárbara, essas imagens que vocês estão vendo aí, são parte dos produtos que você tem lá. Quantos metros tem a tua loja? Olha, na cidade, a nossa loja tem 1.500 metros quadrados. Fora a fábrica? Fora a fábrica, depósito. É um centro de bom gosto, Ribeiro e Pavane. E tem uma outra coisa, nós fazemos móveis sob medida também, também, que é a fabricação nossa. Então tá aí, olha, Ribeiro e Pavane, a gente tem um compromisso aqui, de todo mês vir aqui falar alguma novidade, e quando você trouxer alguma coisa nova, você vem falar para a gente, tá bom? Com certeza, e está chegando sempre. Muito obrigado, Maria Pia, sucesso. Você também, obrigada. Vamos continuar, até já.